Em 2017, a Vanessa deu início a um sonho, abrir uma escola de atores. Além dela e do marido, o espaço conta com uma funcionária. Com aumento no número de alunos, outros dois professores estão para chegar. A gente sente esse crescimento e que culminou da gente não estar dando nem conta mais de dar todas as aulas. Antes éramos eu e Paulo só dando aula, agora a gente já tem uma professora e estamos com novos horários abertos, a procura tem crescido muito. A escola de atores faz parte da chamada economia criativa, que se refere às atividades ligadas às artes, como música, teatro e artesanato, além de outros segmentos, como gastronomia, design e publicidade. Tudo que tem como base o uso da criatividade para a criação, para o desenvolvimento de produtos ou serviços. E os números mostram que o setor criativo tem crescido aqui no Espírito Santo. O Estado encerrou o ano passado com mais de 170 mil pessoas trabalhando em atividades ligadas ao setor. O número representa quase 9% do total de trabalhadores ocupados no Estado, o décimo maior percentual no país. A gente tem um destaque aí da gastronomia, que é responsável por um percentual aí considerável das pessoas empregadas na economia criativa. Também temos destaques em outros segmentos, como arquitetura, cultura, música. O setor de tecnologia da informação é um dos que mais tem crescido. Há quatro anos atrás a gente tinha próximo aí de 11 mil pessoas empregadas nesse segmento. Em quatro anos, por conta das ações desenvolvidas aqui no Estado pela economia criativa, especificamente os empregados nas TICs, tecnologia da informação e comunicação, chegou a mais de 20 mil pessoas empregadas nesse segmento. Mais de 55% das pessoas que atuam nos segmentos criativos no Estado estão no setor privado. 36% trabalham por conta própria. A média de rendimento por trabalhador foi de pouco mais de R$ 2.300 no final do ano passado. A expectativa é que o setor cresça mais. Então a gente imagina que com a continuidade dessas ações, a continuidade desse investimento, temos agora a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc 2, é mais recursos chegando para fomentar na ponta essas ações e reverberando em geração de emprego, em geração de renda. Os desafios são muitos. A economia criativa é um caminho que a gente observa fora daqui, em outros países, em outros estados, que tem um crescimento muito grande, que emprega muitas pessoas e acho que o Espírito Santo tem esse espaço para crescer.